Olá amigos, estou mais uma vez aqui no Tendência para trazer a previsão do tempo para você. Abril começou quente, mas uma frente fria trouxe alívio das temperaturas. Aqui no litoral a chuva começou já na sexta-feira, vai perdurar no sábado e no bingo, mas risco de temporais é nulo aqui, tá? E essas áreas de instabilidade se devem por causa de um sistema de baixa pressão perto do continente, ali na altura de Santa Catarina e Paraná, que reflete aqui, né? No estado do Rio Grande do Sul, em geral, o tempo começa a abrir, o oeste, campanha, o sol até pode aparecer com queda na temperatura. Aqueles 30 graus, 35 graus, essa semana não vai ter. Aqui no litoral a temperatura vai ficar mais estável devido à cobertura das nuvens, ficando na casa dos 22 graus. Espero vocês aqui no Tendência, até a próxima!